Olá, irmãos! Estaremos dando continuidade ao nosso estudo da EBD sobre Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor, e nos dê entendimento do estudo de hoje. Senhor Deus, abençoe nossos corações, abençoa-nos dando sabedoria. Em nome de Jesus, amém. João escreve a sétima carta que é direcionada à Igreja de Laodiceia. O nosso tema de hoje, Laodiceia, a Igreja Apóstata. E o que significa uma Igreja Apóstata? É quando a Igreja deixa de seguir os fundamentos da Palavra de Deus. Apocalipse divide a história da Igreja Cristã de maneira profética em sete períodos. E o sétimo período é representado pela sétima carta, que é o período de Laodiceia. A cidade estava situada na província romana da Ásia Menor. A cidade foi construída e reconstruída várias vezes por causa de terremoto na região. Originalmente, na época dos gregos, a cidade era chamada de Dióspolis, ou cidade de Zeus, porque Zeus era o grande patrono. Antíoco, da Síria, havia destruído várias cidades da região. Também iria destruir Laodiceia. Mas sua esposa, Laodice, gostou tanto da cidade que pediu ao marido que a homenageasse com seu nome. Antíoco seduziu a cidade através de fortunas. Realizou vários investimentos. Ampliou a cidade, tornando-a mais linda da região. Com base nessa compra de favores, o povo logo aceitou a troca do nome da cidade por Laodiceia. Em homenagem à esposa do Antíoco. Percebemos aí que o povo, que era religioso, facilmente se troca por favores. Em Laodiceia, foi construída uma escola de medicina, de oftalmologia. Além disso, produzia um tipo de lã negra, que era muito cara e que acabava sendo uma espécie de padrão de moda naquele tempo. Laodiceia era um centro bancário financeiro, onde moravam muitos milionários, de acordo com os padrões daquele tempo. No ano 61 d.C., a cidade foi destruída por um terremoto e foi reconstruída, sem um centavo do imperador. Os milionários se uniram e financiaram a construção da cidade. A palavra Laodiceia pode ser traduzida de duas maneiras. A voz do povo ou o direito do povo. Na igreja de Laodiceia, o que prevalecia era a voz do povo e não a voz de Deus. O direito do povo e não a vontade de Deus. E nem a sua palavra. Estavam envolvidos num mundo de prosperidade. Então, era difícil aquele povo ouvir a voz de Deus. Apocalipse 3, 15. Conheço as suas obras. Que nem és frio, nem quente. Quem dera, foras frio ou quente. No versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia recebia das cidades de Colossos água, águas frias e de boa qualidade, direto da fonte. E de Irápolis recebia águas quentes, termas, né? E aquela água gostosa, quentinha. Como a cidade não produzia água própria, construíram o arqueduto que puxava a água dessas cidades. A água que saía quente de Irápolis, no caminho ela chegava morna. E a água fria de Colossos, no caminho, chegava morna também. Não era agradável, até mesmo pelo seu sabor. Jesus usa uma metáfora para descrever um problema espiritual daquele tempo. A água morna, água que não era nem quente, nem fria. Ele usa, né? Essa metáfora, água morna. Não é quente o suficiente para um bom banho. Quando nós, né, precisamos, num frio, tomar um banho bem quentinho, que nos relaxa. Não era esse tipo de água quando chegava a Laodiceia. E também não era agradável quando vinha lá de Colossos fria para se beber. Era algo que trazia náusea naquele tempo. Jesus fala da indiferença. Os laodicianos não eram quentes, não apresentavam um fervor espiritual. Não tinham a paixão por conhecer a palavra de Deus. Mas também não eram frios. Não haviam rejeitado a Deus. Irmãos, o que que nós estamos sendo? Crentes frios, mornos ou crentes quentes, fervorosos à palavra de Deus. Os crentes em Laodiceia se tornaram acomodados e autossuficientes. Eles tinham tudo. Eram um povo rico. O que Jesus quer é que sejam uma coisa. Ou você é quente ou é frio. Ele não quer um crente morno. Crente sem decisão. Crente sem ação. A gente pode ver que, na realidade, Jesus estava falando, olha, deixe-se olhar materiais e busquem a Deus com fervor em seus corações. Jesus estava alertando, né, a igreja. Ele falava para a igreja que o comportamento dela tinha que ser, através mesmo de metáfora, ele alertava que a igreja tem que se posicionar. No versículo 17, nós vamos ver como dizes, rico sou e estou enriquecido. E de nada tenho falta e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vejam, Jesus conhece nossas obras, está no centro da igreja, conhece a situação de cada um. Ele tem nas mãos o mapa espiritual. Jesus faz o diagnóstico da igreja de Laodiceia. Percebe que a igreja tinha perdido seu vigor espiritual, perdido seus valores espirituais, havia perdido sua visão espiritual e havia perdido também suas vestes espirituais. Este é o alerta de Jesus. No versículo 18, diz o seguinte, A verdadeira riqueza da alma e da vida está em mim. Era isso que Jesus estava falando. Vocês estão confiando na cidade e nas riquezas de vocês? A verdadeira riqueza está em mim, Jesus falava. Vocês fabricam tecido, mas nada disso é suficiente para cobrir a vergonha de vocês. Jesus alertava. Apenas o sangue de Cristo pode nos cobrir da nossa vergonha. Para confiar em suas riquezas, confiar em mim. Jesus falava para parar de confiar nas riquezas. Confia em mim, compre o colírio de mim, para que possa enxergar, porque vocês estão cegos. Confia em mim, confia em mim. Era isso que Jesus estava alertando. Confia em mim. Como está a nossa confiança, né? Como que nós temos agido diante dos propósitos de Deus nas nossas vidas? Estamos confiantes? No versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Arrepender significa renunciar o pecado e mudar de vida. No meio de toda a constatação, um raio-x espiritual da igreja de Laodiceia. Jesus exorta para que voltem a ser ovelhas. A mensagem de João Batista era, arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. O reino nasce na nossa vida a partir do arrependimento. No versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cristo estava do lado de fora, desejoso de entrar. Que alguém o ouvisse e abrisse a porta e assumir o seu lugar. Mas a insensibilidade falava mais alta. O resultado de ouvir o Senhor e abrir-lhe a porta é o privilégio de participar com ele de uma ceia. Nós temos que tomar o nosso lugar. Ao lado de Jesus. Significava um símbolo de amizade, companheirismo e intimidade. Era isso que Jesus queria. Mas o povo estava envolvido com o mundo, com tudo aquilo que eles tinham. No versículo 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo, em meu trono. Assim como eu também venci e se intermiei com meu Pai em seu trono. Será vencedor aquele que não desistir, que não renunciar a sua fé, que não negar ao Senhor Jesus. Mas que forem fiéis até o fim. É isso que Jesus quer. A nossa fidelidade. A nossa fidelidade a ele. E aquele povo, no momento, eles estavam se sentindo autossuficientes. Porque tudo que eles queriam, na parte material, eles tinham. Um povo rico. Um povo que não precisava de outras cidades, a não ser da água. Um povo que olhava para as coisas do mundo, para a riqueza, para a parte material. No versículo 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é para todas as igrejas, em todos os lugares, em todos os tempos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Aqueles que têm o entendimento, aqueles que buscam a Deus, ouça o que Deus tem para nossas vidas. A igreja de Laodiceia tem paralelo em muitas igrejas, em muitos líderes e em muitos crentes da atualidade. Sim. Como que estão vivendo as nossas igrejas hoje? Morna? Fria? Quente? Igreja que já não são mais organismo vivo, são apenas uma organização. líderes que se apacentam a si mesmos, pessoas que veem na religião apenas um meio de prosperar na vida. Mas, apesar de tudo, Jesus não desistiu da igreja de Laodiceia. Apesar de tudo, irmãos, Jesus não desiste de mim, não desiste de você. Como é bom saber que Deus nos ama, que possamos aprender com essa lição. Que se houver reconhecimento dos nossos pecados, arrependimento e confissão, Deus promete nos perdoar e nos restaurar. Que Deus abençoe a cada irmão nesse dia. Desejo a todos um ótimo culto após a nossa lição. Terminamos, então, a última carta escrita por João. Agradeço a todos que participaram desse estudo. E que Deus abençoe a cada um. Obrigada.